Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai agora configurar nossas tarefas do Gradle no CircleCI. No vídeo passado a gente configurou o CircleCI e agora a gente vai, nosso CircleCI no momento só faz buildar o projeto e agora a gente vai compilar o projeto e agora a gente vai configurar as demais tarefas, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve e marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo que a gente vem fazendo, tá bom? Então, deixa eu entrar aqui no Circle. o nosso projeto está aqui, qual é o nosso projeto? É esse aqui, deixa eu criar aqui uma nova branch. Ótimo, e agora a gente vai configurar aqui. Então a gente tem várias tarefas, eu vou postar o link para para que vocês possam acompanhar o que é que, como foi que a gente chegou aqui, tá? E aqui você tem várias, várias, várias tarefas, né? Que aqui eu tenho a primeira tarefa que é de build, né? Que é para compilar o nosso projeto. Eu vou diminuir aqui para a gente poder agora, é, ter um, 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 um norte do que a gente está fazendo, tá bom? Então, agora a nossa próxima tarefa, que tem que estar, é, YAML, arquivo YAML, ele tem que estar indentado, é, eu vou chamar de sanity tests, beleza? E aqui, como a gente já aprendeu, eu tenho que ter uma docker, né? Se a gente for olhar aqui, eu tenho uma docker. Então, aqui eu tenho um docker, né? Que aqui eu vou dizer, ah, eu quero uma imagem, certo? E aqui eu vou dizer o nome da imagem, que é a imagem usando Java 8, beleza? E agora, eu quero uma outra imagem também. Esse, esse espaçamento e essa identação no circle tem que estar perfeita, tá? E agora é a nossa imagem do swagger. Então, eu tenho uma imagem, ele vai ser um container, que tem uma imagem do Java, que a gente precisa do Java, é a única coisa que a gente precisa. E eu tenho um outro, uma imagem que tem um container, é, um outro, uma imagem que, os dois são containers, mas uma imagem agora que tem o nosso projeto, beleza? Ótimo. Lembra que quando a gente tiver, quando a gente configurou o, o, como é o nome do, do que a gente configurou? O owner, para eu poder ter vários, vários arquivos de propriedades, a gente está passando, é, cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu me acho. Support, config, server config. A gente tem esse arquivo de variável aqui, essa variável aqui, que é o que vai definir se essa variável existir, ele vai usar essa variável, se não, ele vai usar local. Então, essa variável tem que existir. E é agora que eu vou passar essa variável, né? Eu passo aqui environment, environment, isso é fora do docker, tá? Fora do, desse docker aqui, e eu digo qual a variável que eu preciso, o nome da variável é envi, certo? E o nome do arquivo, e o nome, o, o, a variável é envi, o conteúdo dela tem que ser o que? Tem que ser circle, que é o que a gente colocou aqui, ó, circle. Beleza? Então, na hora que for rodar isso, ele vai mandar circle para cá, e aqui vai virar circle.properties, beleza? Ótimo. E agora eu tenho que fazer os passos para que ele saiba o que tem que fazer. Então, o meu working directory é o mesmo do, é... Daqui do build, né? São working directors iguais, tá vendo? Ó, ripple. Deixa eu deixar aqui. E agora eu tenho que ter os nossos steps. Então, como a gente já viu, o primeiro step é o checkout, é onde ele vai pegar o meu código e vai fazer, beleza? Eu peguei o código que acabou foi mandado e eu travei naquele código. O segundo passo, eu tenho que entrar no workspace. Então, é attach workspace, beleza? E aí eu tenho que dizer qual workspace que eu tenho que entrar. E aqui eu digo que é o ripple. Então, é como se eu estivesse fazendo um cd, como se eu estivesse vindo aqui no meu terminal e fazer cd e uma pasta qualquer, certo? Ótimo. Então, eu entrei agora naquele ripple, naquele repositório, naquela pasta, né? E agora, quando a gente fez esse passo anterior, que ele primeiro vai fazer o build e depois vai fazer o sanity test, ele salvou esse cache, né? Ele baixou as dependências e agora ele salvou. Eu não tenho que rebaixar as dependências. Eu tenho só que restaurar essas dependências. Como a gente salvou aqui e persistiu, eu posso capturar essas dependências, tá bom? Então, o que é que eu venho agora? Eu venho aqui, eu faço restore cache. E eu digo qual é o nome dela, keys, beleza? E aqui eu poderia ter mais de um, né? E aqui é justamente essa mesma key aqui, que eu estou tentando restaurar, que eu salvei, enfim. Beleza? Então, agora ele vai restaurar essas dependências. Ótimo. Até agora, só foi a preparação do que é que eu tenho que ter para que aquela máquina, para que aquele negócio funcione. Eu subi o Docker para que aquele teste funcione. Eu subi, eu peguei o Java, eu rodei o Swagger, coloquei uma variável no ambiente. Agora, eu disse qual é a pasta que eu vou trabalhar. Eu entro nessa mesma pasta e agora é o nosso teste propriamente dito. Eu quero que ele rode. Então, eu quero que você rode e eu vou dar um nome. Esse nome pode ser qualquer nome que você julgue que faça sentido. Eu vou chamar de sanity cucumber tests. Beleza? E agora eu vou dar um comando. Eu posso passar o comando direto aqui ou eu posso ter vários comandos. Se eu passar o comando direto aqui, eu só posso ter um comando. Mas se eu precisar ter vários comandos, eu boto um pipe, que é essa barra vertical. E agora eu digo que eu quero gradle e o nome da nossa tarefa que faz essa atividade, que é sanity test. Eu boto aqui. Eu poderia ter outro comando aqui, tá? E mais outro comando aqui também. Bom? Ótimo. E agora eu tenho que dizer quando é que eu vou rodar isso, né? Eu quero rodar essa aqui always, sempre. Eu sempre quero rodar. E você pode ver quais são os outros comandos que eu posso usar nesse when. Pode ser que você tenha uma tarefa que você não queira que rode toda vez, né? Ótimo. Depois que ele rodar isso aqui, né? Como a gente tem visto o relatório, relatório XML, relatório HTML, a gente pode salvar esses relatórios. Esse relatório vai facilitar a nossa vida para a gente saber se os testes funcionaram ou não e quais foram os problemas que tiveram nesse relatório, tá bom? Nesse teste. Então, o que eu vou dizer agora é eu quero guardar os resultados, beleza? E eu vou dizer uma pasta, né? O caminho para essa pasta é reports, beleza? Lembrando que eu estou no working directory aqui, né? Então, tudo vai ser feito dentro desse working directory. E agora eu quero também salvar os artefatos, store artifacts, certo? E isso vai fazer com que ele salve o HTML do Cucumber e o XML dos testes unitários, tá bom? Desculpa, do JUnit. E vocês vão ver por que eu estou salvando os dois. O HTML é importante a gente ter, mas o XML também vai dar uma visibilidade melhor para a gente, tá bom? Ótimo. É basicamente isso que eu preciso para rodar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui funcionou. Então, eu vou adicionar aqui. Adding, sanity, test, job, need, circle, CI. Eu vou subir esse código e você vai ver que o CI já está configurado. Ele vai pegar essa atividade. Ele já pegou aqui. Se eu entrar aqui, ele está me mostrando o que é que ele está fazendo. A mensagem que eu coloquei, o commit com a minha branch, certo? E ficou por isso mesmo, né? Por que ele só rodou o build, né? É interessante isso, né? Quando eu ainda não defini um fluxo, eu tenho que dizer, olha, primeiro você vai rodar build e depois você vai rodar sanity. Não tem, a gente não definiu nada. Nunca coisa que ele enxerga é o build. Por isso que ele só está rodando o build. Ele nem tenta rodar o próximo. Então, eu tenho que dizer aqui, eu quero que você rode workflows. E esse workflows é no mesmo nível que jobs, certo? Porque agora é outra coisa. E eu digo qual é a versão do meu workflow. E eu dou um nome para esse meu fluxo. Eu vou chamar de QA Ops BDD. E agora eu vou chamar quais são os jobs que eu vou executar. Esses jobs são os mesmos que eu criei. Eu tenho que usar a mesma nomenclatura. Build ou sanity test. Então, eu digo, olha, eu quero rodar build, beleza? Tem que ter um dash aqui, um tracinho. E eu quero rodar sanity test. Beleza? Só que agora tem um pequeno detalhe que eu quero dizer que ele tem que depender de build. Beleza? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu quero rodar build. Depois eu quero rodar sanity test. Mas só vai rodar o sanity test depois que rodar build. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque no próximo vídeo a gente vai explorar outras formas de usar isso aqui. Beleza? Eu vou agora adicionar o workflow. Eu já misturei inglês com português, mas não tem problema. Se eu volto aqui na nossa pipeline, ele já pegou. Agora ele já está o build e o sanity. Ele já identificou que já tem um workflow. Vou colocar aqui para vocês verem. Está vendo? Ele já identificou que tem um workflow aqui. Está bom? Já executou o build. E eu venho para o sanity. Ele está agora executando cada um. Ele está subindo um ambiente. Ele tentou restaurar o cache. Ele não conseguiu. Tem que ver por que ele não conseguiu restaurar o cache. E ele está rodando agora os testes do que o câmbio. Ele está rodando o container também. Está bom? Então ele rodou aqui. Teve algumas coisas que eu tive que ajeitar, porque ele, enfim, deu problema. E aí vamos lá. O que é que deu problema? A imagem tem que ser a 15. E o local da imagem mudou. Então, o nosso projeto está usando um tabu. Eu tenho configurado para o Java 8, né? Mas aí, no caso, é o Java 15. Então, se a gente olhar aqui as imagens que tem para o CircleCI, ele usava um outro caminho. É a imagem legada. Que ele usava esse caminho aqui. CircleCI, OpenJDK e o JDK. Aqui não tem a 14. Então, eu vi que aqui ele mudou. Quando eu entro aqui no JDK, ele usa agora esse outro caminho aqui. CIMG, OpenJDK. E eu usei a 15, tá bom? Então, beleza. A gente usou a 15. E outro problema que apareceu é que nosso projeto não está... O build não está dentro da raiz do projeto. O build está dentro de app. App, build. Então, ele não estava achando e não estava conseguindo restaurar nem salvar, porque esse checksum aqui não achava o arquivo sem ter o app, né? Tem que ser app barra build ponto grade. Beleza? E aí, por fim, existe uma outra coisa que está ocorrendo, que é isso aqui, ó. Quando a gente entra aqui, o teste rodou, mas ele não consegue... Se a gente for olhar testes ou artefato, não tem nada, tá vendo? Então, quando o teste rodou, não teve nenhum problema no teste. Se a gente for olhar, ele preparou o ambiente, ele subiu o swagger, ele rodou os testes, reconhecendo na porta já correta. Beleza? Ele pegou o código, ele entrou no workspace aqui, tudo perfeito. Agora, na hora de subir o resultado, ele não achou o caminho. Está vendo? Ripple, ele está esperando dentro de Ripple Reports. E o upload aqui também, ele está esperando dentro de Ripple Reports. Tá? Então, Ripple é porque a gente está colocando o Ripple aqui. Então, ele espera tudo que esteja dentro do repositório. Ele está baixando todo o código aí, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar onde a gente está gerando essa tarefa, né? Se a gente for olhar aqui no nosso projeto, a gente está gerando isso aqui dentro do... Cucumber Runner. Ele está, ó. Build Reports Feature. A gente está colocando dentro de Build. E isso está errado, porque ele está esperando em outro local. Eu posso vir aqui... Que eu vou fazer isso por enquanto. Depois, a gente vai ver uma forma melhor de fazer isso. E dizer, ó. Build Reports. Beleza? E agora, eu vou vir aqui no Circle. E eu vou dizer que o relatório está dentro de Build. Barra Reports. E aqui, Build. Barra Reports. Beleza? Eu vou subir agora de novo. Subir. Massa. A gente vai vir aqui. Ele já deve estar... Ó. Já pegou. A gente pode ver o que ele está fazendo, né? Ele está aqui baixando a imagem. Você vê que ele não achou a imagem. Ele achou algumas coisas. Que essa é a mágica do Container, né? O que ele já acha, ele já usa. Ele só baixa o que ele não tem. Está baixando as dependências. Olha, ele tentou restaurar aqui o cache. E agora, ele restaurou o cache. Porque ele já identificou alguma coisa. Está vendo? E agora, ele baixou o que... O que faltava baixar. Salvou. E persistiu. Massa. Agora, a gente vai vir aqui no... Voltar aqui. Ele está rodando um teste de sanidade. Está vendo aqui, ó. Subiu o ambiente. Está preparando o ambiente, né? Preparando a máquina. O Container. O Start Container. Beleza. Aqui, ele está rodando. E agora, ele está rodando os testes. Você vê que ele restaurou o cache. Ele achou o cache. Que a gente persistiu. Está vendo? Ele já achou um cache que já existe. Então, ele não teve que baixar a dependência. Nem nada. Então, esse trabalho já foi feito. Vamos ver se ele conseguiu achar a imagem. Ele ainda não achou. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora, né? É interessante esse processo. E eu vou cortar esse vídeo para não ficar longo para vocês. Mas, ó. Aqui no Circle, eu posso vir aqui, ó. Rerun. E apertar aqui, ó. Rerun Job with SSH. E aí, ele vai rodar todo o processo. Ele vai re-rodar. Ele entrou aqui na fila. E na hora que ele rodar, ele vai me dar uma máquina. Ele vai me dar um acesso a SSH. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Dar esse caminho aqui. E eu já mostrei como é que você acessa a via SSH. E o que é que você faz. E agora, eu tenho a máquina aqui. Então, essa agora, ó. Está vendo? Eu estou dentro do Circle. E agora, eu posso olhar exatamente por que que ele não consegue. Então, por que que ele não está rodando? Eu posso rodar os testes aqui. Eu posso vir aqui, ó. Ripple. E eu posso fazer aqui Gradle Sunnit Test. E ele vai rodar os testes. E aí, eu posso olhar e ver o que foi que ocorreu. E é isso que eu vou fazer. Então, ó, pessoal. Descobri aqui o que foi que ocorreu, ó. A gente tem... Esse aqui é o Circle ainda, tá? Eu tenho, ó, um app. Eu entrei em app. Eu não achei build aqui, ó. Não tem build aqui. Aí, eu achei o app. Aí, aqui tem build. E aí, aqui tem o relatório. E ele está, então, dentro de app barra build. E é por isso que ele não estava achando. E aqui, ele, enfim, só dar esse caminho aqui, ele já acha. Então, é por isso que é você ficar imaginando o que é que está ocorrendo. Se eu tivesse rodado o local também, eu ia ver. Mas, às vezes, você tem que olhar, entrar na máquina e ver o que é que está ocorrendo. É por isso que eu mostrei uma... Eu fiz uma lista de vídeos do Ionix. Porque você precisa ter esse conhecimento. Para que você possa performar melhor. Não é nem performar melhor, mas que você possa efetuar melhor o seu trabalho. E você conseguir, sozinho ou sozinha, resolver o problema, né? Então, vamos lá. Eu vou sair aqui da máquina. Ele vai liberar o SSH. E, enfim, ele liberou agora o SSH. Então, eu vou vir aqui. E agora, ó. Voltou o que? App barra build barra report. Esse brindito desse app aqui, tá? Quando a gente criou o projeto, o Gradle, a nova versão do Gradle, colocou o projeto dentro do app. Então, eu vou agora. Fix report. Vamos ver agora. A visão aqui da pipeline que a gente disse, né? Que um depende do outro. Ele pegou aqui o sanity test. Vamos agora olhar. Ele achou o artefato. Ele não achou o resultado de teste, mas ele achou o artefato. Vamos ver. Ele não achou os testes. E o artefato, ele achou o relatório do HTML do Ionix. Do Cucumber. Então, eu tenho acesso ao relatório do HTML aqui do... Pronto, gente. Consegui agora, finalmente, tá? Então, ó. Gente, se a gente for olhar agora o test results, ele achou o artefato. E ele achou o test result. Por quê? Os artefatos, que é o HTML do Cucumber, eles estão dentro de build reports. E o resultado do JUnit, que é o XML, ele está dentro de test results e não reports. Então, eu tive que vir aqui no nosso projeto e colocar test results e não reports. Então, agora, o que é que isso me dá? Eu continuo acessando o HTML aqui. Então, eu tenho como acessar esse HTML do Cucumber. Mas, o test result me mostra dessa forma aqui, tá vendo? Então, ele me mostrou que eu tive quatro testes que passaram. Se eu tivesse um teste falhando, vamos forçar uma falha para vocês poderem ver por que eu fiz questão disso tudo. Se a gente faz uma falha aqui qualquer, deixa eu pegar aqui um resultado e botar aqui... E é importante, enquanto ele está subindo, é importante falar para vocês por que eu fiz todo esse processo. Eu poderia ter simplesmente resolvido todo esse problema e feito um vídeo lindo que não tinha nenhum atrapalho, digamos assim. Mas, é justamente como eu tive esses atrapalhos da imagem, enfim, do resultado dos testes. Eu preferi deixar porque, ó, não é uma coisa mágica que vai ocorrer e você vai conseguir fazer isso do nada. Enfim, uma hora que você já estiver com tudo isso muito decorado, vai ser muito fácil. Mas, por exemplo, se eu sair do Circle, que eu já sei como subir o Circle e for configurar o GitHub Actions. Eu vou configurar o Travis, que ambos eu nunca configurei. É um aprendizado. Então, você vê que, ó, eu comecei aqui, não tinha nenhuma imagem. Eu comecei, ó, consegui fazer a build e depois deu um outro problema. Ele começou a falhar os testes. Deu problema no build também. E agora eu consegui, mas eu não consegui por completo. Foi o processo que vocês acompanharam. Ele falhou, ele não subiu o resultado como eu esperava. Enfim, aí eu consegui, fiz algumas vezes, ele não consegui subir o resultado. E aí, nesse, eu consegui o resultado. Então, eu tive que fazer várias vezes para eu chegar onde eu cheguei. Então, você vê uma apresentação, você vê um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, que a pessoa já mostra aquilo funcionando lindo. Mas existia um processo que ela teve que aprender, que ela teve que ter um feedback. Funcionou, errou, funcionou, errou, não funcionou, mas não estava do jeito que ela queria ainda. Ele falhou, ele falhou, a gente forçou uma falha. Mas se eu olhar aqui meu teste, em vez de eu olhar aqui o step e tentar entender o que está olhando aqui, ou olhar o artefato e entrar aqui no HTML para ver o que é que ocorreu, eu posso simplesmente entrar aqui em test results e ele já vai me mostrar aqui o que foi que ocorreu. Então, de cara, na verdade, ele já mostrou isso aqui também, que falhou dois testes. E aqui eu posso clicar e ele já me mostra exatamente no teste aqui, está vendo? Ambos que eu cliquei, ele já me mostra aqui. O fato de eu ter criado isso já de cara, não de eu ter criado, mas de eu ter apontado para isso aqui, já de cara, ele já mostra para mim qual foi o problema. Em vez de eu ter que estar navegando para descobrir. Então, já de cara, eu já sei que dois falharam e quais são os que falharam. Então, isso ajuda muito. Claro que isso não é necessário para que ele fale, ele vai falhar, mas ele vai falhar e o máximo que você vai ter é isso aqui falhando. E aí você vai ter que olhar aqui e identificar o que foi que ocorreu. E aqui não, aqui você já de cara já sabe que esses dois falharam e que você tem... E aí você clica aqui e você já tem de cara o resultado. Eu esperava 100 e, na verdade, foram 10. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. A gente... No próximo vídeo, agora a gente vai trabalhar como é que eu faço a estratégia dessa pipeline. Então, se a gente for olhar aqui, a nossa pipeline é isso aqui. Então, como é que eu posso usar o Circle para mudar isso? Será que toda vez eu tenho que fazer um Sunt dependendo do Build? E quando a gente for colocar o teste de regressão, onde é que ele entra e como é que eu posso organizar ele? Tá bom? Então, a gente vai trabalhar como é que a gente pode fazer essa estratégia no próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você gostou, dá o legal. É bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho